É, pediram que eu olhasse o model 1300 da gradiente, eu tive um 1980, esse esquema aqui é do model 1360, eu não achei do 1300, mas não deve ser tão diferente não, eu me lembro que havia um integrado na entrada do amplificador de potência, e está aqui o integrado, ele é um amplificador bastante convencional no estilo da época, 30,55 na saída, não é simétrico, peraí, não tem par diferencial tem só um amplificadorzinho, compensador de ganho, não está nem bem como amplificador de tensão, mas está em etapa de realimentação, que eu acho isso ruim, isso é algum engraxadinho lá dentro da fábrica, que diz assim, nós vamos botar um integrado super moderno na entrada, que ninguém botou, nós vamos botar um circuito integrado e escolheram o 3094 da intersil legal eles decidiram usar um circuito integrado legal mas acontece seguinte o circuito integrado que eles escolheram é um operacional que faz a transcondutância, ou seja, ele tem também um amplificador de tensão dentro tem alta corrente de saída capaz de chegar a 30 Mhz e daí o transistor 3055 ele parece que é 1 ou 5 Mhz então o fato de isso aqui chegar a 30 Mhz tanto faz como tanto vem aí você diz, mas porra, vem cá, 30 Mhz é som? não, não é mas é denota se ele quando é capaz de funcionar em uma frequência tão alta isso diz que o amplificador é veloz e se o amplificador é veloz o tempo de subida dele é rápido se o tempo de subida dele é rápido é o tal do slew rate quando ele é rápido você tem um ataque nos agudos melhor você tem uma definição melhor dos tons agudos você tem uma definição melhor quando o som é de onda quadrada você tem uma característica na sonoridade do ceifamento mais interessante e a tua geração de harmônicos também é bastante diferente então o fato de chegar a 30 Mhz diz que é uma coisa boa agora pois é mas a saída só chega a 1 Mhz então o que que acontece? vamos supor que esse intersil, esse integrat dá um som muito bom chega lá e a saída caga entendeu? tem som muito gostoso interessante é um transistor que normalmente transistores não tem som mas o 30 Mhz ele tem uma característica como ele não tem muita velocidade que ele tem um som macio gostoso pelo fato de que a velocidade dele é baixa esse integrado aqui ele tem a total harmônico distorção de 1.4 na saída de 0,6 W na saída de 0,6 W ou seja, é um integrado que você pode ligar ele no alto-falante é um integradinho que é um amplificador inteiro dentro você está me entendendo? é um amplificador integradinho é um amplificador ele tem um amplificador ele tem um amplificador ele tem um monte de circuito dentro você sabe que cada estágio eletrônico ele gera uma série de problemas ou seja, ele está a 200 MW 600 MW olha aqui ó olha aí rapaz, olha aí está entendendo? isso é um amplificador aí o cara diz vamos botar um integrado na entrada eu tive o som o som era gostoso mas faltava gás ele dava 40 remessas eu me lembro que eu media tinha hora que você queria mais ele não ia e você queria ele não ia eles partiram assim de uma ideia de que pô se o som do integrado é bom a gente põe o som desse integrado no amplificador o som do amplificador vai ficar bom mas não é bem assim não é exatamente o som do integrado que sai na saída não sofre deteriorações pelo circuito seguidor de emissor pela etapa compensadora de amplificador de tensão compensador de impedância o buffer o casador de impedância olha aí um par diferencial amplificador de tensão uma fonte de corrente constante amplificador de tensão aqui ó não dá então na saída pode funcionar em classe A esse negócio quer dizer todas as peças aqui estão ali é para substituir dois transitores que é o par diferencial eles tiraram o par diferencial alguém na fábrica não vou botar um circuito integrado aí puseram o circuito integrado é é não ficou ruim o som não distorção alta ele tem som gostoso mas ele ele gera um monte de harmônico por isso que o som fica macio que o pessoal diz som arredondo é arredondo é porque ele pega a onda quadrada e arredonda a mônica distorção 1.4 ah para com isso sacanagem não não assim também não pode assim não dá então esse é o probleminha sabe agora eu me lembro que o som dele era gostosinho eu me lembro eu gostava do som dele passei pro meu sogro empurrei ele no meu sogro crel tinha antes negociado com o meu sogro que a gente via fazendo rolo um um Kenwood que tinha um relé dentro e quando aumentava a potência o relé desarmava e o som cortava a caixa e tinha transistores fracos então não podia passar muito de 10 ou de 20 voltes não me lembro então quando você ia aumentando o volume a música eu tocando e quando chegava lá no vídeo empurrei e cortava a música e voltava aí eu peguei de volta e ia tirar a porra do relé vou tirar essa porra do relé vai queimar o transitor mas vou tirar esse relé tirei o relé e não queimou o transitor não e aí eu empurrei o modo 1300 no sogro o sogro saiu todo feliz oh meu Deus do céu não mas o modo 1300 era bom eu gostava eu comprei ele na Cias Roebook Cias Roebook da praia do Flamengo Cias Roebook bem no meio da praia do Flamengo um prédio bonito no meio da praia de Botafogo Botafogo bem no meio da praia de Botafogo Cias Roebook eu fui lá e comprei comprei caixas também Master 56 da Gradiente é um dia feliz foi um dia feliz eu gostei eu gostei eu me lembro abrindo a caixa dele tirando o isopor eu gostei ele era bonito gostava dele gostava gostava ele é bom ele é bonzinho sim mas ele tem distorção alta essa saída aqui esse esquema o bootstrap aqui tá um som gostoso muito na base do bum ti 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 bum muito chegado bum 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 ele é meio retumbante ele é meio bum ele dá uns bums meio longo bum ele é longo grave mistura o primeiro tom bum com o segundo entendeu ele faz umas empasteladas interessantes na época eu notei que isso aqui é 5 amperes 3 amperes 5 amperes que isso aqui é 5 amperes porra mas velho não enxerga que isso aqui em 3 amperes é aqui tem 5 que isso que é uma 5 a 3 ah que isso aqui é ah por causa de sistemas é eu notei que os condensadores aqui eram poucos tinha que botar 20 mil mais 20 mil mas não tinha espaço para botar dentro sabe eu tinha que amarrar assim um fita amarrar assim um pacotar assim no papel e jogar lá dentro assim de qualquer maneira e eu não fiz não ele deve melhorar bastante se aumentar esses condensadores aqui ó esse condensador de filtragem é legal é é é o meu modo é 1300 não me lembro acho que ele não tinha medidor de potência não isso deve ser só do 1360 mas o amplificador tinha um integrado mesmo safado na entrada e o pior é o controle de tom é feito nesse cara aqui tá me entendendo? e na base da realimentação isso aumenta muito a distorção é legal bom é mas não é muito, é gostoso pra um gravezinho né tum tum esse é aquele que você sai de casa lá do lado de fora você fica ouvindo tum 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 hum 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 hehehehe divertido esse é é legal ele um abraço